Música Tinha o tamanho da praia O corpo era de areia E ele próprio era o início do mar que o continuava Um destino de água salgada, principiado na veia E quando as mãos se estenderam a todo o seu comprimento E quando os olhos desceram a toda a sua fundura Teve o sinal que anuncia o sonho da criatura O sonho nos barcos que dos seus dedos partiam Que dos seus dedos paisagens, países antecediam E quando o seu corpo se ergueu Voltado para o desengano Só ficou tranquilidade na linha daquela além Guardada na claridade De um olhar que a contém E quando as mãos se estenderam a toda a sua fundura